Como é que é Gamers, tudo bem? Daqui fala o Vim Master Hoje decidi trazer para o canal o segundo gameplay de SuperHot E espero que gostem Recebi uma mensagem Enter O que você acha? Ainda é interessante, ainda não sei o que devo fazer Acho que primeiro eu estava em uma fábrica Depois em uma viela E no metro Wow, incrível Todo mundo vê algo diferente Que loucura Tem uma palavra para isso Algum problema no Vim Disse alguma coisa não autorizado E me gestou para fora Está em Brasília, sim Eu? Não sabia É, eles atualizam o crack Para corrigir isso Mandando agora Parece que os novos arquivos Tragam menos Ok Ok Este choco está brutal mesmo Espécie para saltar Pum 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 Toma, não vai isso Ataca a tua pistola Ai, estou feito Porra Que burro Que burro Que burro Que burro Tudo bem Tudo bem, gente Ah Está exato, velho Tch Tchau Tchau Para mim Para mim Porra, não vai isso Gostou Gostou Tchau Tchau Toma Toma Isso é fácil Tchau Tchau Que ruim Tchau Tchau Toma WTF NÃO Tchau Toma Eu vou Tchau Tchau Toma oi O que é isso? Vamos lá Vamos lá Clique no botão esquerdo para usar armas de corpo Toma! Foi com um ataque de beisebol na cabeça Eu tô bravo! Eu tô bravo! Uuuuuh! Doid that shot! F***! F***! Hehehe! Toma! Toma! Vai passar nita seu cabrão! Oi! Opa! Você é da flint! Oi! WTF? O que aconteceu aqui? Não sei! Toma! Tu leva com o Caesar Tu leva com o Caesar E vai com o Ternal É uma imagem mesmo na cara! Hapa! Tu para de tirar! Toma! Mesmo na cabeça! Pum Tá difícil Toma, toma, toma Então, toma com a garrafa na mesa Ah, então Toma 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 Tchau Tchau Pum 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 na sua equipe está morando a todo mundo.